Fala gamers, beleza? Mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, hoje estou aqui no Wii U Estou fazendo esse vídeo porque saiu uma atualização para o Aroma, beleza? Não vou ficar fazendo vídeo de todas as atualizações, mas essa daqui tem um negócio bem interessante Então vamos para o computador ver exatamente o que mudou nessa última atualização Pessoal, aqui no computador, olha só, estou exatamente aqui no site do Aroma, né? Então está bem que Aroma Beta 21 saiu dia 6 de julho, exatamente ontem Estou gravando esse vídeo dia 7, ok? Então olha só, temos aqui Change Log, né? As mudanças que tiveram Na verdade ao invés de ler isso aqui, vamos aqui no GitHub mesmo que tem mais coisa Mostra tudo certinho, né? Então olha só, dentre as novidades, esta nova versão evita ou reduz corrupção na imagem, na tela Quando faz boot no Aroma Ele fecha o Quick Start menu no Gamepad Se não der boot no Environment Então normalmente quando o Wii U não reconhece o SD Card, eu imagino Olha só, ele deixa os aplicativos lá que você seleciona no menu Quick Start, né? Mais consistentes Se você selecionar depois de 5 a 10 segundos assim que você liga o Wii U Isso aqui é bem legal também, é como se você agilizasse esse processo, né? Agora quando você abre um jogo, um aplicativo pelo Quick Start menu também Vai mostrar a splash screen correta daquele aplicativo E vai tocar também o áudio correto dele O que é bem interessante também Eu não sei se o Wii U sem desbloqueio fazia isso, né? Ou se é um bug do Aroma Isso daqui é algo que já pediram para eu fazer nos comentários também Olha só, o Aroma adicionou uma opção para mostrar uma imagem personalizada no boot Então você deve colocar essa imagem exatamente neste diretório aqui Com este nome, né? Splash.png E a resolução recomendada, olha só 720p ou 1080p, basicamente isso, né? Que são as resoluções ali nativas do Wii U e tudo mais Então deixou aqui o menu de configurações A abertura dele, né? Um pouco mais estável Corrigiu também aqui você abrir, né? O menu de configurações com controles com Motion Plus E essas últimas aqui só alguns fix mesmo, né? Só algumas coisinhas aqui para deixar o Aroma um pouco melhor Bom pessoal, então sim Como é que a gente faz para atualizar o Aroma? Você pode atualizar tanto pelo computador como pelo console, né? Para baixar aqui pelo computador você pode vir aqui tanto no site do Aroma Marcar tudo aqui e baixar Ou vem aqui no GitHub e baixa o Aroma Beta 21, beleza? Mas eu vou fazer aqui do console mesmo Então está conectado à internet, só venho aqui no Aroma Updater Repare que quando você ligar o Wii U vai aparecer uma mensagenzinha aqui em cima Falando, ah, uma atualização para o seu Aroma, né? Então estou aqui no Aroma Updater, aperto A E aí ele vai checar se existem atualizações e tudo, né? Então olha só, tem atualização para o Environment Loader e também para o Aroma Beleza? Então aqui ele já marca os dois automaticamente Vou só apertar mais no controle e agora A E aí ele vai fazer o download dos arquivos e vai extrair dentro do SD Card, né? Uma coisa que é bem legal que pouca gente sabe mesmo É que o desbloqueio, o Aroma, o Tiramisu por si só Eles não são o desbloqueio, eles são o Environment É como se fosse um ecossistema que dá permissões adicionais para o sistema do Wii U O que permite isso tudo O desbloqueio do Wii U mesmo é o Payload Loader Ok? Então olha só, instalou o aperto A para reiniciar o console E logo em seguida o Wii U já vai estar com o Aroma atualizado Bom pessoal, aqui então é o seguinte, olha só Vamos colocar uma splash screen nova, né? Uma imagem no boot O que eu vou fazer? Vou desligar aqui o meu Wii U Vou tirar o SD Card dele, vou conectar no computador E então vamos para lá Pessoal, aqui então, olha só Nós devemos pegar uma imagem, .png E salvar exatamente dentro deste diretório Vou pegar essa montagem rápida que eu fiz no PowerPoint E vou colocar no meu Wii U como tela de boot Beleza, então nesse momento aqui eu vou abrir o meu SD Card Então ele está bem aqui Vou vir então na pasta Wii U Agora a pasta Environments, Aroma E exatamente aqui eu devo colocar a minha imagem, splash.png A minha no caso está bem aqui Olha só Dimensões 1920x1080 Beleza? Então olha só, eu vou pegar essa imagem, .png Você pode escolher qualquer imagem, não tem problema nenhum Vou colocar exatamente dentro desta pasta Wii U Environments Aroma E devo renomear para splash.png Beleza? Então assim que o meu Wii U abrir Ele vai aparecer essa imagem aqui Bora voltar para o console Para a gente ver se isso realmente acontece Pessoal, estou aqui de volta Está aqui o meu SD Card Vou inserir no Wii U Estou ligando aqui E vamos fazer o teste Será que eu devo mudar alguma coisa lá dentro do console? Será que vai ter alguma diferença? Caramba, olha só isso daqui Está aqui, Aroma Exatamente a imagem que eu coloquei Cara, que legal Vamos fazer de novo? Vamos ligar o Wii U de novo Acabei de desligar Vamos ligá-lo aqui Está aqui o meu Gamepad Olha só Beleza Então, agora eu consigo alterar a imagem de boot Aqui do desbloqueio Do Aroma Cara, que legal Estou fazendo isso aqui só em vídeo Minha intenção é alterar também Beleza? Mas dessa forma Quanto mais você consegue personalizar o seu console Melhor Beleza? Bom pessoal, então é isso Vou ficando por aqui Espero que tenham gostado desse vídeo Atualização do Aroma E como colocar a imagem no boot do console Deixa seu like Se inscreve aqui no canal Qualquer dúvida Só comentar Ok? Que responderei assim que possível Beleza? Bom Então é isso Vou ficando por aqui Nos vemos no próximo vídeo E valeu!